E aqui no Somarcas Auto Shopping, o shopping do avião é só oportunidade, meu amigo. Na AG Automóveis, então, nem se fala, né, Tiagão? Com certeza, meu amigo. Aqui na AG Automóveis, os melhores preços aqui dentro do Somarcas. É isso aí. Vamos começar, então, com o Peugeot Active. Peugeot Active 1.2, 2020. Carro de R$ 60 mil, por apenas R$ 56,900. É resquício do ferão, hein? É isso aí, R$ 56,900. O preço baixou, ou seja, a AG continua o ferão. Bora pro Up. Vem pra cá. Uptake 2015. Esse carro tá excelente, muito novo. Olha só o design dele. Bancos em couro. Perfeito esse carro. Ó, esse carro de R$ 45 mil, ele vai sair hoje pra você por R$ 41,900. Só vem. Resquício de feirão. É isso aí. Vamos pra Saveira. Você vai precisar transportar, tem um novo trabalho pintando aí pra você. Olha a oportunidade de chegar na tela. Você vai ganhar dinheiro, não é verdade? É um carro também muito bonito. R$ 2.021, carro muito especial pra você aqui na loja. De R$ 70 mil, ele vai sair pra você hoje por R$ 67,900. R$ 67,900. Show de bola. Aqui na AG não tem... Pra encerrar, já tá com um lacinho, não é à toa. Porque isso é uma máquina. Nossa, esse carro é muito bonito, né? Top, né? E esse aqui é o LTZ 1.0 Turbo. Pra você 2021, ninguém consegue. De R$ 84,900 por R$ 76,900. Pode procurar na concorrência que não tem. É um Onyx Sedan, meu amigo. Precisa falar mais alguma coisa? Nossa, esse carro é muito show. Tá esperando o quê? Bem pra agir.